Olá, boa tarde pra você. Número de produtores agropecuários sobe 23% no estado. Farinha de mandioca é o destaque da agroindústria regional. Município de Manacapuru tem o maior número de casos notificados de sarampo no Amazonas. Já são mais de 600 notificações. Brasileiros realizam o sonho de trabalhar por conta própria. O país já tem mais de 7 milhões de microempresas individuais. E você vai ver também uma homenagem ao dia dos avós. Eles estão vencendo as limitações da idade e aproveitam cada vez mais o convívio com os netos. É agora no Repórter Amazonas. O município de Manacapuru, a 84 quilômetros de Manaus, lidera um número de casos notificados de sarampo no interior do estado. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Secretaria de Estado da Saúde, já são 693 notificações. Olá a todos que nos acompanham. No Amazonas já foram registrados 4.410 casos da doença em 32 municípios. Ao todo, 3.725 casos estão sob investigação. Além de Manacapuru, Itacoatiara e Iranduba, na região metropolitana, Parintins, Quari e Novo Airão, estão entre os municípios com o maior número de casos de sarampo entre as cidades do interior. Desde ontem, 510 mil doses de vacina começaram a ser distribuídas aos 62 municípios do Amazonas para a campanha nacional contra poliomielite e sarampo, que inicia a partir de 6 de agosto até o dia 31. Essa campanha tem como meta vacinar 304 mil crianças contra polio e mais de 200 mil contra o sarampo aqui no estado. Beatriz Gomes para o Repórter Amazonas. O número de estabelecimentos agrícolas no Amazonas cresceu mais de 20% em 11 anos. O Censo Agropecuário do IBGE aponta ainda que a farinha de mandioca é o produto mais importante da agroindústria amazonense. Entre os municípios amazonenses, São Gabriel da Cachoeira, com 3.904 unidades de produção, liderou o número de estabelecimentos agropecuários no estado, superando inclusive aqueles que possuem maior população. Além do município, Boca do Acre, Parintins, Manicoré e Autazes fecham o grupo com maior número de unidades. Os dados são do Censo Agropecuário, divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE, que aponta ainda que o número de pessoas ocupadas nas atividades agropecuárias em todo o estado foi de quase 330 mil pessoas, bem acima do último Censo de 2006, um aumento de 23,7%, o que representa a alta de 63 mil pessoas. O produto mais importante da agroindústria amazonense é a farinha de mandioca. De outubro de 2016 a setembro de 2017, período de referência do Censo, foram produzidos 98 milhões de quilos de farinha em 56 mil estabelecimentos, 67% de todos os estabelecimentos agrícolas do estado. Bovinos são os animais com maior presença na agropecuária amazonense. O rebanho encontrado pelo IBGE foi de 1 milhão e 250 mil cabeças, 7,1% acima das 83 mil cabeças de 2006. Começou hoje a primeira edição do Agro Show Comunitário, que é uma feira promovida pelo SEBRAE. O espaço é uma oportunidade de qualificação profissional para microempreendedores, como também para o público, que pode encontrar, por exemplo, produtos orgânicos e veganos, peixe, artesanato e vários outros itens a preços acessíveis. José é do município de Uarini, no interior do Amazonas, bastante conhecido pela produção de farinha regional. O microempreendedor também decidiu investir nesse ramo. E para se destacar no mercado, ele aposta na qualificação oferecida pelo SEBRAE. Olha, o nosso diferencial é que a gente está colocando produto no mercado, né, um produto de qualidade, um produto bom, e hoje a gente quer alcançar o mercado com um preço, né, que seja um preço razoável para os nossos produtores, né. Eu, como um pequeno microempreendedor, eu vejo assim que é uma solução de a gente colocar o produto no mercado, um produto de qualidade, com que a população venha reconhecer o nosso trabalho. Jusceli cria receitas saudáveis a partir de produtos orgânicos, sem agrotóxicos. Esse é o diferencial que ela leva aos clientes. O diferencial de ter, assim, uns salgados funcionais, que, às vezes, sem trigo, apenas com farinha de arroz, batata doce, é um diferencial de algumas pessoas que têm alguma limitação e procuram isso em uma feira, em algum local e não encontram, né. Então a gente tem esse diferencial, além de que trabalhamos com os produtos orgânicos. Essas são apenas algumas das diversas opções no AgroShow Comunitário, promovido pelo SEBRAE. O evento reúne produtores rurais do interior do estado e também moradores da zona norte da capital. Porque o AgroShow é isso, é levar os serviços, alguns produtos que o SEBRAE e seus parceiros disponibilizam para o mercado. Aqui, nesse caso, trouxemos alguns produtores rurais com o nosso empólio de produtor rural, como também nesse empólio de produtor rural, colocamos alguns pequenos empreendedores também disponibilizando para o mercado alguns produtos e serviços também nesse espaço que foi montado aqui na comunidade de Nossa Senhora das Graças. A feira segue até sábado, das oito e meia da manhã às oito da noite. O espaço fica na área externa da paróquia Nossa Senhora do Carmo, na Avenida Barão do Rio Branco, Cidade Nova. As vias de tráfego exclusivo para ônibus, as chamadas faixas azuis, continuam liberadas para carros e motos na capital. A decisão do Manaus Trans segue por tempo indeterminado. A liberação para o trânsito de todos os tipos de veículos nas faixas azuis da capital está valendo desde março. Muitos motoristas ainda não sabem. Não sabia, até então eu não andava pela faixa azul porque eu não tinha conhecimento que estava podendo andar, né? Eu não sabia disso. A gente está tentando evitar, a gente não pega muito a faixa azul, sempre pega mesmo a normal. O Manaus Trans informa que todas as ruas que contam com a faixa azul vão continuar disponíveis para livre tráfego até que as obras na Avenida de Jauma Batista sejam concluídas. A prefeitura ainda não tem prazo oficial para a finalização do conserto no sistema de drenagem e a via segue parcialmente interditada. Enquanto isso, os motoristas não precisam se preocupar com multas, caso queiram usar a faixa. Agora eu vou utilizar para cortar mais o trânsito. Evitar um pouco o trânsito, até porque é melhor chegar mais rápido em casa, chegar mais rápido no destino do trabalho. Ser dono do próprio negócio, essa é a saída que o brasileiro encontrou para driblar o desemprego. Esse é um dos assuntos que você acompanha no próximo blog. Para fugir do desemprego, muitos brasileiros estão trabalhando por conta própria e começando a empreender. O resultado é o aumento das microempresas individuais. Já são mais de 7 milhões no país. Todos nesta turma têm algo em comum, o desejo de abrir o próprio negócio. A maioria já tem profissão e quer mudar os rumos da carreira. A Michele é professora de enfermagem. Ela está em busca dos documentos para começar uma pequena empresa de minicursos e palestras na área da saúde. Como um docente, hoje, é um leque muito grande. Você consegue dar palestras em todos os locais. Viajo muito. Então, eu preciso ter, no mínimo, um CNPJ para começar legal e depois expandir o meu mercado. Atualmente, no Amazonas, existem cerca de 57 mil microempresas individuais em funcionamento. Em todo o Brasil, já são mais de 7 milhões. Especialistas em empreendedorismo acreditam que o crescimento das MEI também se deve à baixa na oferta de empregos no mercado formal e às grandes demissões no país nos últimos anos. A gente tem tido, sim, bastante procura de pessoas para registrarem microempreendedores individuais. Justamente por essa questão, a dificuldade de inserção no mercado de trabalho formal. Então, as pessoas estão optando por explorarem alguma atividade econômica. Então, o caminho mais fácil inicial é para o comércio, mas tem muita gente indo para o serviço também. E para começar a empreender com segurança, é importante procurar consultorias especializadas e o auxílio técnico para lidar com as burocracias. Para quem quer especificamente se tornar microempreendedor individual, precisa entender que não são todas as atividades que são permitidas para o microempreendedor individual, mas que tem muitas, são mais de 400 atividades que são permitidas. Uma outra questão é verificar se o faturamento anual permitido em torno de 81 mil reais, 81 mil e 500 reais. O microempreendedor só pode ter um funcionário, não pode ter sócio e o nome dele já não pode também estar vinculado a uma outra empresa. Interessados podem conferir orientações e participar de treinamentos à distância no portal sebrae.com.br. Um casal que se conheceu por meio do esporte. No triatlon, eles descobriram uma forma de utilizar a parceria da relação na busca por bons rendimentos físicos. Vamos conhecer agora a história da Daniele e do Leandro. A prática esportiva passou a fazer parte da vida de Leandro e Daniele em momentos diferentes. Há seis anos, ele começou a perceber que estava mais do que na hora de deixar o sedentarismo de lado. Eu fiquei um longo período sedentário e estava com sobrepeso, já me sentindo, já começando a ter várias dores, dormindo mal e aí acendeu a luz de alerta que eu precisava começar a me mexer, precisava começar a praticar alguma coisa. E aí eu comecei a caminhar, fazer caminhada, comecei a ajeitar minha alimentação e aí da caminhada eu parti para começar a corrida e é o que eu mais gosto de fazer. Já a Daniele sempre teve uma forte ligação com as atividades esportivas. Eu comecei na natação e depois que eu fui comecei a trabalhar, comecei a correr e de repente a gente já estava pedalando. E daí eu comecei a me juntar com essa galera boa no triatlon, aqui todos os sábados e todos os dias também, que a gente sempre marca para treinar, compartilhar conhecimentos e é muito divertido. E o destino tratou de unir o útil ao agradável. No triatlon, eles se conheceram, se apaixonaram e hoje compartilham o amor pelo esporte. Treinam juntos sempre. Na corrida, na natação e sob duas rodas, um dá força ao outro. O companheirismo é o segredo do bom desempenho da dupla nos treinos. Eu acho que a nossa parceria é fundamental, porque cada um tem a sua força e a sua fraqueza. Então a gente se dá muito bem e nos treinos, um dá força para o outro. E é nas competições que eles experimentam como a parceria dá certo. Os dois já completaram várias provas e agora se preparam para mais uma. O Circuito Nacional Sesc Triatlon Etapa Manaus, que acontece no próximo dia 28 de julho. O objetivo não é o pódio, mas saber que é possível ir cada vez mais além. O desafio é pessoal, no caso. Eu sempre tento abater o meu próprio tempo. Tendo em mente que competi de forma amadora, sem nenhuma pretensão. E não é só isso. O triatlon proporcionou ao casal a oportunidade de unir as melhores coisas da vida. Saúde, amor, amigos e diversão. A fórmula perfeita de manter o equilíbrio entre o corpo e a mente. É por isso que a gente se encontrou nele, nesse esporte. Porque ele casa três modalidades, mas junta essa galera maravilhosa para a gente treinar, para a gente rir e para a gente se divertir também e se superar. A Daniela e o Leandro estão noivos e o casamento acontece em setembro. Vamos ver agora como fica o tempo amanhã em Manaus? A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia. Sexta-feira com céu encoberto. Temperatura estável. Mínima de 24 e máxima de 32 graus. No dia dos avós, a gente conhece um vovô descolado que aprende com os netos as novidades do mundo moderno. É só um instante. O Roda Viva Amazonas desta quinta recebe ouvidor do Tribunal de Justiça do Amazonas, o desembargador Eucy Simões. Ele falou aos jornalistas sobre as metas da nova gestão do TJ e da expansão da ouvidoria para o interior do Estado. Acompanhe os bastidores do programa. Promovido este ano ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas, Eucy Simões de Oliveira, já foi juiz da 12ª e da 15ª Várias Cíveis de Acidentes de Trabalho e membro da Comissão Gestora do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes. O convidado do Roda Viva Amazonas desta quinta-feira fala sobre a previsão de lançamento do edital para concurso público do TJ. O presidente pretende realmente fazer o concurso para, então, viabilizar o preenchimento dessas vagas que são exercidas, na maioria das vezes, por temporários. Os projetos para aumentar a presença do Tribunal de Justiça no interior, as medidas para agilizar os processos em trâmite em todo o Estado e a busca pelos certificados de excelência na prestação de serviços à população são os assuntos discutidos com a bancada de entrevistadores, as jornalistas Nayandra Amorim, Nausila Campos e Emengar da Junqueira. O Roda Viva Amazonas vai ao ar nesta quinta, às 10h30 da noite. No último dia de visita da princesa Mako do Japão a Manaus, a realeza imperial conheceu o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Durante visita ao Impa, a princesa Mako de Akishino teve um privilégio para poucos. Ela pôde amamentar os filhotes de peixe-boi, procedimento permitido apenas aos técnicos da área. Sua alteza conheceu os tanques dos mamíferos aquáticos do Bosque da Ciência, que ficou fechado para visitação durante a manhã, para manter a segurança da princesa. A realeza imperial vai embora de Manaus hoje para visitar outras cidades brasileiras e volta para o Japão no dia 28 de julho. Hoje é dia dos avós e para celebrar a data, um shopping da zona leste da capital promoveu diversas ações para os idosos, como corte de cabelo, emissão de documentos e até aulão de zumba. O dia dos avós foi agitado por aqui. Dona Maria tem muito a celebrar hoje. O que não faltam são netos para dar presente em uma data como essa. Eu vou comemorar duas vezes. Já vou por décimo, terceiro neto. E não é só em data comemorativa que essa turma se diverte, não. Para muitos idosos, todo dia é dia de se cuidar. Eu faço o ir da ginástica lá na Coroada e faço o pilates lá na Aparecida. Então passaram todo dia, Jimmy? Todo dia, dia. Todo dia tem atividade. Na manhã de hoje, esse shopping ofereceu diversos serviços para os idosos e a programação continua durante outros dias. Então a gente tem aqui, toda terça e quinta, tem um aulão de fitidência aqui em cima no L3. A gente tem alguma, na época do início do ano, a gente teve também algumas ações voltadas para a área cultural, que é o boi, que é uma predominância aqui nessa região. E a qualidade de vida necessária para uma velhice saudável também exige cuidar dos direitos adquiridos. Os índices de maus-tratos aos idosos têm crescido nos últimos anos. O maior número detectado pela equipe foi de negligências no âmbito familiar. Quando detectamos essa situação, encaminhamos para a defensoria do idoso. Quem tiver alguma denúncia pode utilizar várias ferramentas de maneira anônima. Qualquer pessoa que tenha denúncia para fazer, ou procurar a delegacia, ou ligar nos nossos portais, que é o Dr. Thomas, o 65 e o 81 da Secretaria de Segurança Pública. E também temos o Disque 100 dos Direitos Humanos. O Shopping Grande Circular fica na Avenida Altais Mirim, no bairro São José. E para representar todos os nossos vovôs e vovóis tão queridos, A nossa equipe de reportagem foi conhecer um vovô antenado, que adora bater um bom papo com essa nova geração. Seu Roberto tem a ajuda dos netos para ficar por dentro das novidades tecnológicas. Vamos ver? Ele tem mais de 60 anos de idade, mas a disposição e a vitalidade são de um adolescente que está em busca de novas aventuras. Roberto Sampaio é um avô descolado, atualizado nas novas tecnologias, alegre e sempre de bem com a vida. Além de estar constantemente disposto a aprender, Roberto faz questão de se relacionar com as novas gerações e todas as novidades que o mundo moderno dispõe. Tanto que o vovô de seis netos decidiu voltar a estudar. E depois de dois anos, conquistou a graduação em Recursos Humanos. A gente nessa idade tem dificuldade, né? Às vezes a gente me ensina a gente, né? O que a gente não consegue fazer, não consegue associar. A gente sempre recorre à ajuda dos netos. Então aqui, você vê meu netinho mais novo ali, já está com celular para tudo que é lado, acessando os programas infantis. Quando decidiu voltar para a sala de aula, Roberto recebeu muito apoio da família. E quando precisava de uma forcinha a mais nos trabalhos da faculdade ou para lidar com as novas tecnologias, recorria aos netos para tirar as dúvidas. Paciência e muito amor não faltaram ao neto de 18 anos de idade na hora de explicar para Roberto como usar a internet, o celular e as demais ferramentas que hoje fazem parte da vida moderna. Era sempre eu que ajudava. Toda vez ele me chamava para ir ajudar no computador a escrever alguma coisa, consertar no trabalho que ele sempre pedia para mim. Orgulhoso, o adolescente diz que sempre terá o avô como um exemplo de luta e de aprendizado. E para mim foi uma experiência muito bacana, entendeu? Eu posso até futuramente voltar a estudar, mas como eu já estou terminando o terceiro ano de ensino médio, eu pretendo entrar na faculdade também e esqueciva de exemplo para outros avós. O filho de Roberto diz que o pai não mede esforços para estar sempre perto dos netos. Eles são os xodós dele. E nem pensar em ter ciúmes da relação de harmonia que o pai tem com os netos. O industriário se emociona e diz ter muito orgulho das conquistas do pai nos últimos anos. Nós filhos sentimos orgulhosos, né? É um incentivo para todos nós que ainda não terminamos a faculdade, estamos estudando ainda e ver o nosso pai se formando primeiro que a gente, é um incentivo muito grande, a gente tem muito orgulho dele. Então, no dia dos avós, instituído pela igreja para homenagear Santa Ana e São Joaquim, pais de Maria e avós de Jesus, a família Sampaio se sente agradecida pelo privilégio de conviver com seu Roberto e mandam um recado para as famílias. Feliz dia da rua! São tantas lições que a gente leva para a vida toda, né? Uma relação de infinito amor. E a vocês, vovôs e vovóis, nosso muito obrigada por vocês existirem. O Repórter Amazonas fica por aqui. Uma boa noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá! E aí 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 Obrigado.